Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Está começando mais um vídeo aqui no canal Espero que sim, espero que sim Gente, o vídeo de hoje vai ser as compras, eu já fiz Eu vou colocar agora um pedacinho do vídeo que eu gravei lá no mercado Não deu pra me gravar muito porque tava olhando os meninos e tinha muita gente lá no mercado Então eu não gravei muito, mas antes, se inscreve aqui no canal Ative o sininho das notificações e deixe muito like no vídeo, tá certo? A gente acabou uma hora de fazer as compras, vamos todo mundo naquele carro lá Tudo atrás Ah, quero quem disse Vê se tem pouco menino Olha o outro Nem gravei dentro do mercado pra vocês porque tava na correria Olhando os meninos e pegando as coisas O que é que era? Olhando os meninos e pegando as coisas Tô puxando o cabelo Tomou o cabelo Mas deu muita coisa pro meu sinto Opa, ó Se desarmou não Rui que eu não vai adendo Minha gente, que suco foco, ó Olha, olha ali pra trás Olha, o tanto das compras Um monte de compras, ainda tem mais de lá de casa E vai todo mundo em um banco Um banco só pra duas Pra quatro, quer dizer A polícia pega a nós, galera Ah, a casa é bem aqui pertinho, né? Acordei dois minutos Só a nossa nojada de pé pra não enagrecer E o sol também tá quente E o sol tá quente, minha mãe Diga que você tá rasgando dois dentinhos Tá rasgando dois dentinhos Não tá pra não enagrecer Não tá pra não enagrecer Não tô na marcha não, doja Tô no banco Quando eu não vou passar a marcha Vai fazer assim Doja Ai, a titia se mande Um menino cabelinho de cabelo preto Eu nem compro o sorvete ali, ó Esse sorvete de dois contos É? É, dois contos Mas depois não vai dar sorvete É, tem mesmo Vai fazer sorvete em casa Gente, aqui estão as compras Até do lado de fora Primeira compra do ano Pra 2020 Quer aparecer, Riquel? Vem aqui É Vai ver? Vai falar ali? Quer aparecer? Fala o que? Você vai falar o que? Fala oi, gente Fala oi, gente Diga, tudo bom? Tudo bom? Eu sou a Riquel Eu sou a Riquel Sobrinha da tia Nádia Sobrinha da tia Nádia Eu sou a tia o que? Tia Naná Ela me chama de Naná Aí eu vou mostrar pra vocês as compras Vou tirar tudo da sacola Vou colocar tudo no chão, né? Porque tá no plástico ainda E já vou organizando no armário O homem ainda não veio arrumar o armário ainda Não é possível Vou ligar pra loja de novo Porque não veio arrumar meu armário Eu preciso pra colocar minhas coisas Mas eu vou arrumar as compras ali no armário embaixo Ainda tem compras que restou Da última compra do mês Mas eu fiz Pra quem chegou agora, né? Eu fiz essas compras Não, já errei Gente, coloquei as compras, assim De alimentos tudo aqui no chão Antes de vocês começarem a falar que é muita coisa Eu vou explicar pra vocês porquê Antes de vocês falarem que é muita coisa pra duas pessoas Não é duas pessoas Minha irmã tá aqui Ela vai passar mais de semana Então tem que comprar comida pra gente comer mesmo Olha É eu, a mãe, o Zé Humor Aí minha irmã, o marido dela Três crianças e dois bebês Mas os bebês não comem nada Então tem que comprar muita coisa E também tem que comer, gente Não é, cara? É verdade Arthur tá pelado Aí como não pode mostrar ele pelado Pelado eu digo de fralda Ah, não vou mostrar Ele tá pra você Não acho mais Vamos começar por esses aqui de quilos A mãe tá fazendo almoço ali, ó Fazendo almoço E o John tá ali esperando os todinhos Né, John? Vamos começar Vamos começar pelos arroz Três, seis, nove Doze, treze Doze arroz Misericórdia Misericórdia Macarrão desse Pajussara E aqui, gente Essas bolachas Eu falo bolachas, tá, gente? Biscoito eu só falo recheado Essas bolachas Mas vocês falam o que vocês quiserem Sabe? Vocês entenderam, né? Essas bolachas eu comprei assim Quatro pacotes Porque tava na promoção Já foi minha irmã que veio a promoção E trocou As que tava mais caras Pela mais barata E quatro dessa aqui Da Mabel Doce E essas aqui Três da Creme Crack Que é a salgada Compre também Três, seis, sete Um, não Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito pacotes de leite Desse da Piracanjuba Integral Que tava mais barato Três pacotes de café Porque a mãe um café Eu nunca vi Igual E dois pacotes de sal Esse aqui miojo Porque meus sobrinhos adoram miojo Né, John? Eu também Com um miojinho amulado Aí tem três, seis, sete Miojo desse E sete miojo daquele Comprei três Massas de bolo Uma de laranja Uma de baunilha Uma de chocolate Porque minha irmã gosta de bolo Três Aqueles negocinhos Fazer sorvete Um de creme Um de chocolate E um de coco Quatro coisas de óleo Porque vai ter Churrasco aqui em casa Vai ter assado Também vai ter frito Pra nós comer farofa Aí comprei quatro óleos Também vamos fazer um salgado Comprei um vinagre Daquele normal Camarão Um ketchup Que a gente gosta muito E eu comprei, gente, muito Da Nune Da Nune Todinho porque tava na promoção Esses aqui Tava na promoção Esse aqui da Nescau Tava na promoção De um e pouco A unidade E esse daqui Tava Tava quanto mais? Oitenta centavos Não foi? Esse aqui tava oitenta centavos Que é feito aqui Onde eu moro Entendeu a mão? Aí eu comprei um bocadinho Porque minha irmã vai passar aqui Mais de semana E os meninos gostam muito De Danone Comprei desse daqui Pra mim Nesquik E esse daqui É a Aqui tive Você que já tava abrindo, né? Eu te conheço Aqui tive Porque eu tenho muita prisão de ventre E a aqui tive Me ajuda Eu só comprei uma Mas era pra me comprar mais Comprei Esse tempero aqui É amaciante de carne Ele é melhor do que sazão Na verdade Todo tempero é ruim, né? Mas eu comprei Porque é melhor do que usar sazão Na carne Duas cabeças de alho Esse tempero aqui Para carne Magi Magi Sei lá como é E esse caldo de carne Pra botar Colocar em carne Comprei Três Cinco Creme de leite Da Italac Comprei Três Leite condensado Da Italac Porque eu vou fazer sobremesas Que a minha irmã gosta Uma margarina Com a manteiga Margarina Da Primor Gente, do nada O Saul lá parou de gravar Mas enfim Comprei dois Molho de tomate Da Olé Esse daqui é da Olé Dois do pequeno E dois do grande Aí Isso aqui são sucos Suco desse daqui também Comprei da polpa Só que já tá na geladeira Que eu coloquei rapidinho Mãe, peguei essa polpa de suco aí No congelador A mochilinha preta Essa aí Daí mãe, por favor Comprei essas polpas de suco aqui Deixa eu tirar aqui rapidinho Da sacola Ó aqui As polpas Que é mais saudável, né gente Tem essa aqui Que é de goiaba Tem mais outras também Esse aqui de caju Tem outra aqui também Eu lembro que foi três E outra de acerola Aí só tem essas aqui No mercado Coloque lá Comprei no congelador Comprei três temperos Essa aqui não é pimenta do reino Gente, é só tempero Tempero normal Comprei três Coloral também Aí agora eu vou pra parte dos Biscoitos Que eu digo biscoito Esses dois bolinhos Eu comprei um pra mim Um pra minha irmã Que ela também gosta Esses biscoitinhos Eu comprei pros meninos Meus sobrinhos Que lancharem Sabe, eu não como não Esses biscoitos Nem biscoitos recheados Comprei três Seis desse aqui Não como não Não gosto Esse aqui foi Que meu sobrinho pediu Pra mim Comprar pra ele Eu comprei Quatro Recheadas Mas eu não como Eu como desses aqui, gente Essas aqui Que é salgada Eu gosto dessa aqui Comprei dois pacotinhos Dessa Comprei um achocolatado Pra fazer as receitas E pra tomar com leite também Comprei um italac De morango Instantâneo Porque o O Nesquik Tava um horror de caro R$14,00 Uma latinha E eu não tô doida De dar R$14,00 Uma latinha Comprei uma goiabada Que eu gosto de fazer Receita de goiabada Batizão no liquidificador Com creme de leite Esse barulho É a mãe ali na torneira Aqui é champanhe Que meu cunhado Comprei esse daqui Pra tomar Na virada do ano E esse daqui Eu ganhei de brinde Por causa das compras Que foi muito grande A compra E esse daqui Foi que O Mo comprou Mas eu não tomo Minha irmã não toma Então Vai tomar meu cunhado E o Mo, eu acho Aí aqui são as carnes Só que a gente não comprou frango Porque não tem o frango inteiro Eu vou mostrar logo isso aqui Compramos um tubão de salame Da Perdigão Que é do Mortadela De frango Daquele que é filé de frango Tem Esses três coisas aqui É tipo chicletão Que eu comprei Com meus três sobrinhos Chicletão Aí Eu vou dar ele já John, Riquelme e Riquelme Sama A vermelha é da Riquelme Viu? A vermelha A vermelha aqui é da Riquelme É a da Riquelme É tudo a mesma coisa Aí Isso aqui é empanado Que a gente gosta muito E também pro churrasco A gente gosta demais Não sei se fala churrasco Sei lá Porque a gente vai comer Carne assada e carne fresca Pra você comer e comer Comprei Eu não sei se foi oito Sticker de frango Eu não vou chamar empanada Aqui é bisteca De carne de porco Eu acho que aqui tem Um quilo É Um quilo Duzentos e Sessenta e seis Gramas Sessenta e cinco Comprei Essas Essas coxas aqui Coxa não É frango Aqueles que já vem temperados Sobre coxa Essa aqui Comprei Essas coxas aqui Da sadia E um peito de frango Filé de frango Um filé de peito As carnes pro churrasco Ainda vou comprar Essas carnes aqui É pra gente comer normal Só essa aqui Que eu vou fritar Pro churrasco também Essas aqui São as coisas De alimento Ah Comprei o O Como é que diz? Não é ali? O cuscuz Como é que fala? É um fardo, né? É um fardo Comprei um fardo De cuscuz De flocão coringa Porque aqui em casa A gente come muito cuscuz Então eu já compro Logo de fardo Porque já dá Pro outro mês também Agora eu vou guardar Essas coisas E vou mostrar As coisas de limpeza Ó, gente Aqui estão As compras guardadas Ó Organizadas Tinha mais um óleo Aqui em casa E eu não tinha visto Se eu soubesse Tinha comprado só três Aí eu comprei Não, tinha dois Não, tinha uma Eu comprei quatro Se eu soubesse Tinha comprado só três Mas tá aqui Organizadas As coisas de comida E os danonas Essas coisas Coloquei aqui na geladeira Ó O almoço que tá no fogo Ah, sim Coloquei algumas coisas Ali na sacola Ó Que a gente guarda Pra depois Ir colocando nos armários Aí tem duas sacolas E o flocão ali Aqui eu guardei As coisas de Mistura Que eu digo Mistura Não sei se você diz assim também Ali no congelador Aqui eu guardei Os danone Não Taldinho Nesquik Aqui Leite condensado Creme de leite Ali o couro Porque as coisas daqui Ó Já tá tudo quebrado Mas não foi que quebrei não Foi a menina Quebrou aqui Aqui Com a geladeira Da senhora Os negocinhos daqui As coisas ali Botei ali Champanhe também Aqui falta limpar a geladeira Mas já guardei as coisas aqui Aqui pronto Agora eu vou mostrar pra vocês As coisas de limpeza Que a Keliana Que a Keliana organizou aqui Comprei 4 pacotes de papel higiênico Com 4 rolos E o outro tá lhe pedindo ovo Haja ovo aqui em casa Com casa não compra ovo não No nome de Jesus Aqui tem 3, 6, 7, 8, 9, 10 10 sabonetes Um tablet de sabão com 5 barras Você tem que comprar ovo? Oi Você tem que comprar ovo? Oxe amor Comprei uma bandeja hoje bem cedo Do Alicórdia Aqui é daqueles negócios De colocar no vaso Pedra sanitária 4 4 pedras de vaso Aqui tem aquele pacotão De sabão em pó Que é 5 em 1 de coco E 3 desse daqui Quem colocou esse negócio De limpeza foi amor Ele exagerou no sabão em pó Vem menino É Vem Vem com o nome até ele Posso? Menino que cabelo Compram Eita A pasta de dente Que só 4 pasta de dente 2 2 bombril Aqui tem 3 Buxo de lavar prato 2 pacotes de contonete 2 pacotes Como é? Fala caixinha Caixinha de contonete Porque esse contonete aqui É pra gente grande usar O do Arthur tá guardado Coloquei Aqui 3 ó Ai Jesus 3 sachezinhos aqui De óleo de coco Eu coloco Não é aqueles vidrinhos de óleo Que óleo de coco é muito caro Eu coloco Num grilinho de óleo Em nome de Jesus Eu já termino de gravar esse vídeo Ah, termina Aí um pra mim Dois pra mim Um pra mim Não, no caso um pra mim Um pra mãe Um pra mim Um pra mim Um pra mim Essa aqui gente É de limpar cerâmica É o clorogel É água plus Sei lá Foi a minha mãe que mandou comprar Foi a minha mãe que mandou É esse negócio É pra cerâmica Você disse que era pra mim Comprar pra limpar cerâmica Aqui de coisa É limpar cerâmica Aqui, comprei esse aqui Esse coisão aqui De água sanitária Da dragão Três negócio desse De detergente De lavar prato Três Um de maçã Um de coco Um de limão Esse daqui São sabonete líquido Ah, minha língua Minha língua Esse coisa de Que anjo aí No teu braço Comprei Esses dois aqui É refil Porque ali dentro Tá o potinho Um frasco Pra colocar dentro Comprei dois Comprei essa escova Aqui de pé Eita, meu pé feio ali Comprei essa escovinha Aqui de pé Que é mais fácil Eu acho Pra esfregar meu pé E não dói muito Não As outras daqui Só Ah, e comprei Esses dois aqui De lavar roupa De Arthur Que eu lavo Com esse daqui Da Urca De coco Comprei dois Comprei Esse negócio aqui Eu vou organizar Nas coisas de shampoo Pra vocês verem Já comprei O kit certo É o kit É E eu vou guardar Essas coisas aqui No banheiro Pra vocês verem Onde eu guardo Ó, gente As coisas de limpeza De limpeza não De shampoo e condicionador Eu guardei aqui, ó Aquele shampoo Que eu comprei E aqui Sabe o sabonete líquido Que eu comprei Do refil Eu coloquei aqui Dentro do viridinho Do frasco Aí tomou banho com ele Pronto Não comprei mais nada aqui Só mostrando Que eu organizo aqui E as outras coisas De limpeza Falta lavar o banheiro Não repare Gente, olha A torre de papel higiênico Que tem aqui em casa E eu não vi Comprei mais papel higiênico Mas deixa aí Próximo mês Já não compro mais Aqui eu coloquei Sabonete Sabão Assim Bar Bombril É Buche De lavar prato Aquele negocinho De vaso Aqui eu coloquei Todas as coisas Assim Sabão De lavar roupa Do Arthur Detegente De limpar a casa Ali tá Água sanitária Limpar cerâmica Aquelas garrafas ali Que a gente deixa ali Com água reservada E pronto Eu guardo as coisas De higiene Aqui E gente Essas foram as compras Tô morta Gente O dia de fazer compra A pessoa cansa demais Vocês também cansa Porque eu fico mortinha Então é isso Já organizei as coisas E pronto Beijão Até o próximo vídeo Tchau E fui